Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento Com o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento Com o carinho que a gente fez Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é novo, quem não é de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca, vai beijando a minha boca Vai curando o sentimento, no movimento Com o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai curando o sentimento, no movimento Com o carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em força e abrir Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo Um beijo